Olá pessoal, meu nome é Juliana, resolvi gravar esse vídeo para falar a verdade sobre o Redux Slim. Será que o Redux Slim realmente funciona para todos? Porque o Redux Slim deu resultados para algumas pessoas e para outras não. Não era para o produto funcionar para todo mundo? Afinal de contas ele é sucesso no mercado, e realmente está fazendo muito sucesso. Então fique até o final do vídeo porque eu tenho algumas verdades para te contar. Antes de mais nada eu fui atrás e consegui o site oficial do fabricante Redux Slim e deixei no primeiro link aqui na descrição, mas não clique agora, porque é muito importante você ouvir o que tenho a te dizer. Veja bem, o Redux Slim é uma poderosa fórmula termogênica com a tecnologia Timirelise que diminui a retenção dos líquidos e o inchaço do seu corpo. Elimina as substâncias inflamatórias, acelera o seu metabolismo e te ajuda a emagrecer de forma rápida e saudável. Eu sei que fica difícil. Para nos sentirmos bem é preciso cuidar de dentro para fora, mas também é preciso refletir isso no espelho. Com uma vida corrida mas porque o produto funcionou para um certo número de pessoas e para outras não funcionou? Não era para ser resultados bons para todos? A resposta é simples, produtos falsos circulando no mercado. Devido ao grande sucesso do Redux Slim, a pirataria envolvendo a marca se espalhou. E esse é um dos pontos que você deve ficar atento. Se você realmente quer emagrecer sem perder a sua saúde, você deve comprar somente produtos oficiais, que além de dar ótimos resultados não fará mal à sua saúde. E como eu disse no início do vídeo, para te ajudar eu consegui o site oficial do produto. E ele está aqui abaixo na descrição, no primeiro link. Esse é o verdadeiro o Redux Slim, um produto que realmente vai fazer faz com que a pessoa queime as calorias mais rapidamente, concentrando menos gorduras, de forma que fica mais difícil ganhar peso ponto por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada, reduz drasticamente a gordura abdominal. E através de algumas pesquisas o que me deu mais segurança é o fato de que o produto é aprovado pela Anvisa, para consumo e segurança da população. E o melhor é que o Redux Slim é uma fórmula livre de efeitos colaterais, feitos a partir de ingredientes que não causam nenhum tipo de reação contrária ao emagrecimento. Todos esses ingredientes dentro do Redux Slim tem como objetivo garantir um emagrecimento saudável livre do efeito sanfona, pois combate estrias e celulites durante o tratamento. O produto é em cápsulas que são ingeridas duas vezes ao dia antes das principais refeições, ou seja, antes do almoço e antes do jantar. E caso queira ter resultados dez vezes mais rápidos, beba muita água durante o tratamento. E não se esqueça de tomar todos os dias, seguindo a risca o tratamento recomendado pelos especialistas. O kit recomendado é o de três a cinco frascos, seguindo a risca as recomendações. E um detalhe que me animou bastante, e deu pra ver que os fabricantes realmente confiam no produto é que se eu não gostar do produto, eles me devolvem o dinheiro e me dão como garantia o prazo de 30 dias. É total direito receber seu dinheiro de volta caso não esteja satisfeito com o produto. Penso que se não fosse bom eles jamais fariam isso. Então fica a dica, cuidado com pirataria, afinal de contas você vai ingerir esses produtos, então só compre o original. Agora sim, entrem no site oficial que está abaixo na descrição, dê uma olhada no site, veja os depoimentos de quem usou e espero que realmente você consiga seu objetivo. Grande abraço e fiquem com Deus!